Fala galera do canal, vamos lá, beleza? Eu me chamo Ju e estamos aqui com mais um vídeo no canal. E hoje pessoal o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu nem trouxe tema pro vídeo de hoje. Na verdade, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre as oportunidades que nós temos na vida. Você sabe que existem profissões que para você ter sucesso basta você se dedicar, estudar e trabalhar muito, não é? Mas existem outras que mesmo você fazendo tudo isso, você ainda precisa de um pouquinho de sorte. É por isso que eu vou falar de uma banda daqui da minha cidade que há mais ou menos uns dois anos atrás foi pra São Paulo. Porque Manaus ficou pequena pra eles. E como eu falei, existem profissões que realmente precisam de sorte para se chegar ao sucesso. E o ramo da música é assim. Existem várias bandas boas por aí que não chegam a ter sucesso. Pode ter até um público grande, mas para estourar nacionalmente precisam de uma oportunidade. E é isso que eu vim pedir de vocês. A banda que eu estou falando é a Vibe Positiva. Uma banda de reggae que estourou aqui em Manaus e tá rodando o Brasil aí expondo suas músicas. Na verdade, a sua arte. A Vibe Positiva conta com várias músicas autorais de qualidade indiscutíveis. Músicas que farão você se envolver com o som e se inspirar com as letras. E como o canal aqui tá crescendo e atinge o pessoal de todo o Brasil e quer dizer de outros países também, eu vi aqui uma oportunidade de ajudar o pessoal da Vibe. Bem, eu não. Vocês. Isso porque vai rolar um evento importantíssimo para o cenário musical do nosso país. O João Rock 2019. Um evento que já tem mais de 15 anos de existência. E esse ano vai contar com a presença das bandas Paralamas dos Sucessos, Escalene, Pit, Marcelo D2, Emicida, Rael, CPM22, Zeca Baleiro, Alceu Valença, entre outros. E que tal a Vibe Positiva fazer parte dessa festa? Para isso, a banda precisa de votos no concurso de bandas que tá rolando, valendo vagas para este festival. Então, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição do vídeo, o link para você ir lá votar. Conto com todos vocês que assistiram esse vídeo para ir lá votar. É muito fácil. É só você clicar no link e votar. Não tem mistério nenhum. E se tudo der certo, eu dou um jeitinho de trazer aqui no próximo vídeo a banda, para ela fazer aqui uma participação no nosso canal. Que tal? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu conto com vocês lá. A banda Vibe Positiva também conta com vocês. Então, vamos levar a banda daqui do norte do nosso país para estourar nacionalmente. Eu espero que o pessoal da banda, o pessoal aí da Vibe Positiva, espero que vocês tenham sucesso. E espero que eu tenha ajudado, de certa forma, a divulgar esse projeto de vocês. Conto com a presença de todos. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. E como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Pessoal, vamos lá votar. Sério mesmo, não é difícil. É só clicar no link, clicar lá em votar e vamos fazer essa banda daqui do norte do país estourar nacionalmente. Então, muito obrigado e... Valeu! E para você que nunca ouviu a Vibe Positiva, fique com o clipe da música Combustível. E para você que não se inscreva no canal. E para você que não se inscreva no canal. E para você que não se inscreva no canal. E para você que não se inscreve no canal. E para você que não se inscreva no canal. E para você que não se inscreva no canal. Estou cansado, a noite não passou por aqui Pois quando estou ao seu lado, esqueço a hora de dormir Estão só, estão só, são só nas dois e a melodia Quem canta o meu canto, parece fingir Eu como se dá o amor, então por favor não se afaste de mim